Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vivi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de arte e hoje eu estou fazendo um samurai, pois é, na verdade eu já havia começado, mas eu resolvi vou filmar para eles, vou filmar para o pessoal, para que fique aí o registro e você que está assistindo também, quem sabe não puder aprender alguma coisa, sempre é bom a gente compartilhar aquilo que a gente sabe, eu escolhi a imagem do samurai, primeiro porque é uma figura que me chama muita atenção, é uma pessoa que parece que vem carregada de uma coisa misteriosa, alguma coisa fria, algo que ele não demonstra seus sentimentos, mas a Vivi aqui quis colocar o toque dela, para quem acompanha meu trabalho enquanto artista sabe que eu sou extremamente colorida, eu uso e abuso das cores, realmente as cores são um ponto forte, até às vezes uma maneira de eu me vestir, etc., geralmente quem lembra da Vivi já lembra da Vivi colorida, e eu fiz um fundo cheio de cor, cheio de vida, com cores quentes, contrastando com um samurai mais frio. Logicamente a gente não sabe esse samurai, o que passa pela mente dele, o que ele... ele não demonstra seus sentimentos, disso a gente sabe que existe uma barreira ali, talvez ele não possa ser emocional demais, passional, pelo contrário, ele tem que agir friamente naquilo que ele faz, vocês vão ver aí o desenho está acelerado, mas mais à frente vocês vão ver que a espada dele está banhada de sangue, inclusive toda a roupa, até o rosto sujo, então não sabemos o que que ele foi cumprir, que tarefa que ele fez, a quem ele segue, mas eu digo a vocês que não deve ser fácil, e para ajudá-lo, talvez nisso, não sei, ou não, eu fiz esse fundo extremamente emocional, com essas cores quentes, é um fundo que talvez tente animá-lo, ele parece não olhar para o céu, para o entardecer, mas está com ele, né, acho que isso é importante, e a arte, ela é importante despertar em um espectador, na pessoa que está vendo a obra, quem vai ver a obra, é importante despertar algo, e ela desperta, o artista, nós artistas, quando a gente está criando, estamos criando a nossa obra, a gente consegue colocar ali toda a nossa emoção, todo o nosso sentimento, a arte, ela é emoção pura, não tem como a gente ser frio na arte, pelo contrário, é emoção pura, e é isso que eu tento passar nas minhas obras, e você faça o mesmo, se você também for artista, ou em tudo que você faz, essa é a obra, ela ficou pronta, é uma aquarela, né, eu utilizei algumas coisas, um pouquinho de lápis de cor no final, e é isso, eu espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, e a gente se encontra no próximo vídeo, beijo, tchau!